A hora é agora, a entrevista dos candidatos a prefeito de Caçador. A ordem e as regras foram definidas em sorteio durante uma reunião online com os representantes dos partidos. As entrevistas terão o mesmo tempo para todos. Quem vai conduzir é Lara Santos. Conforme apontou o sorteio, o terceiro candidato a participar é Alencar Mendes do PL. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Prado. Para você, para quem acompanha a nossa programação, estamos aqui, então, fazendo a última entrevista da série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Caçador. Eu estou aqui com o candidato Alencar Mendes, da coligação Caçador Ainda Melhor, representando o PL. Candidato, gostaria de te perguntar, então, no seu plano de governo consta a criação de pontes para o município. Como será colocada em prática essa criação, caso seja eleito? Boa tarde. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Prado. A questão da mobilidade urbana, ela nos preocupa, sinceramente, porque são muitos veículos e um crescimento desordenado, que ao longo do tempo o Caçador teve. Pontes, o Rio do Peixe, corta a nossa cidade de Caçador. E, sem dúvida nenhuma, as cinco pontes que existem sobre o leito do Rio do Peixe não são suficientes para todo esse volume de movimento que a gente tem. São duas. No Nossa Senhora Salete, ligando ao Tarumã, e no Paraíso, ligando até ao Berger. São importantes ligações, mas não é apenas isso. Tem até a abertura de novas vias, fazer duplicação da nossa perimetral, da rodovia Honorino Moro, e isso vai facilitar muito o procedimento, o deslocamento de todos os caçadorenses e as pessoas que passam por aqui, que também estejam muito bem-vindas. E, já na área da saúde, quais são os projetos, além do horário estendido, nas unidades básicas de saúde até às 22 horas? A gente avançou muito no quesito saúde, no quesito atendimento, e a gente tem observado que essa situação dos postos abertos até às 10 horas da noite tem resolvido muita coisa. A gente diminuiu a fila da UPA, por exemplo. Mas, evidentemente, ainda tem muito a ser feito. A gente tem, nessa parte básica, a necessidade de até ampliar o número de postos abertos até às 10 horas da noite. Fazer com que farmácias existam em cada uma das 17 unidades. Centralizar o farmácia, centralizar a farmácia municipal, mas colocar atendentes em cada uma das unidades. Mas não apenas isso. Fazer com que o nosso complexo Jonas Ramos, que já tem o Centro de Especialidades Médicas, o Centro de Especialidades Odontológicas, possa funcionar cada vez mais para o sentido de um hospital dia. Resolvendo questões de baixa e média complexidade, e aí sim a gente vai conseguir atender a essas demandas e liberar as estruturas mais especializadas para questões de alta complexidade. O seu plano de governo, candidato, fala também sobre a valorização e capacitação dos profissionais de educação. Como que vocês projetam isso caso eleitos? Permanente. A capacitação precisa acontecer constantemente e isso a gente já desenvolve. Estamos e conseguimos fazer aqui em Caçador já 54% dos nossos alunos em período integral. E aí sim a gente tem realmente uma educação voltada para o futuro. Nossos alunos de sétimo, oitavo e nono ano, além das aulas de português, história, geografia, matemática, eles têm também uma iniciação realmente na questão da robótica, da informática, da elétrica, do processamento de madeira. Não é ensinar profissão, mas é fazer com que abra horizontes e isso, sem dúvida nenhuma, somada à capacitação dos nossos professores, vai fazer com que a gente tenha caçador e entes melhor preparados para os desafios do futuro. E também falando em empreendedorismo, Caçador é um município que vem se desenvolvendo, que tem um empreendedorismo muito forte. Quais são os planos do governo, caso eleitos, para o empreendedorismo aqui do município? A continuidade das ações que a gente já vem desenvolvendo. Eu diria que, em primeiro lugar, a questão de normas. Nós fizemos a revisão da nossa Lei de Liberdade Econômica e isso a gente já conseguiu perceber os avanços que existem. Nós estamos com a sala do empreendedor e aí eu estou falando principalmente das micro e pequenas empresas que têm um canal facilitado para fazer com que esse procedimento contábil, burocrático mesmo, possa ser facilitado, sem dúvida nenhuma. Mas não é apenas isso. A questão do nosso Código de Obras, de Posturas, Código Tributário, ela está muito defasada. De 1983, não tinha nem internet nessa época. Então, isso precisa ser revisto para que a gente tenha um arcabouço legal suficiente para atender as demandas desse momento. Caçador precisa ser uma cidade que estende o tapete vermelho ao empreendedor. Fazer com que a gente tenha esse procedimento é muito facilitado. Isso está somado ao nosso Centro de Inovação, que iniciou pela Prefeitura Municipal, mas está em processo de que a gente vai fazer para um Instituto de Inovação que possa gerir, tocar daqui para frente e, evidentemente, com o apoio da Prefeitura e o nosso Parque Empresarial. Além das grandes indústrias, além das grandes empresas, que é realmente uma grande vocação da cidade de Caçador, a gente poder fazer, abrir espaço para as médias empresas através de um espaço organizado, montado, um loteamento industrial realmente feito pela Prefeitura e que a gente possa fazer concessões dos espaços para que essas empresas tenham como se instalar, se desenvolver e crescer daí para frente. E falando, então, em inclusão social, quais são os planos de governo? A gente tem um trabalho, evidentemente, a gente tem o entendimento de que as pessoas se fazem por si próprias. Mas, quando necessário, o Estado tem que estar presente e tem que intervir. Nós temos alguns exemplos do que a gente já conseguiu fazer. O nosso restaurante popular é um exemplo que já foi noticiado aqui pela NDTV, das situações que a gente vê realmente como um avanço significativo para a questão da segurança alimentar. Também a casa de passagem, a casa de apoio ao indígena, que também tem aqui em Caçador, apesar de a gente não ter tribos indígenas, a gente também tem essa estrutura para fazer o acolhimento e as nossas casas de abrigo, seja das mulheres vítimas de violência, seja dos idosos, que a gente está fazendo uma enorme ampliação. E é onde a gente tem o nosso planejamento de fazer, não apenas os internos, mas também a convivência com aqueles que têm ainda algum vínculo familiar, mas pode fazer a nossa creche do vovô, a creche do idoso. E além dos dois abrigos que a gente tem para as crianças, os menorzinhos, e para os adolescentes de uma maneira independente, de uma maneira separada, que a gente conseguiu fazer no último ano. Este, então, foi o candidato à Prefeitura de Caçador, Alencar Mendes, juntamente com o vice, o Ficali, da coligação Caçador Ainda Melhor. Eu devolvo para você no estúdio, Eduardo Prado. Obrigado. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar ndplay.com.br, e assim a gente encerra a rodada de entrevistas com o município de Caçador. Obrigado.